Meu nome é Elias Colli, eu sou vigilante aqui no Paço Imperial. Para mim, aqui é muito mais do que o lugar que eu tiro o sustento da minha família. O que eu quero apresentar aqui são as obras do Efraim Almeida, é um amigo nosso, e ele trabalha com escultura em madeira. Veja-flores, para mim, representam para mim a criação, para que vocês vejam como Deus criou todas as coisas, todos os seres vivos. Eu acho importante a pessoa usar as mãos para fazer uma obra como aquela. Quando a madeira está bruta, que não tem forma nenhuma, ela é dura e fria. E eu vou manipulando e fazendo, fazendo, e no final ela está aquecida. Eu acho que vocês são as pessoas que têm o contato diário com o trabalho, né? E com o público. E com o público, então eu acho que é um tipo de relação que é muito mais próxima mesmo, porque vocês passam o mês inteiro convivendo com uma determinada obra. Meu nome é Luiz Antônio da Silva, estou há cinco anos aqui no Paço Imperial, trabalhando aqui, que, diga-se de passagem, tem até um prazer grande, é sempre bom a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Eu não estou me chamando de covarde, um dia ainda vou expor alguma coisa, que tenho meus desenhos, gosto muito, mas é questão de coragem, né? Tem pessoas que às vezes passam pela obra, eu mesmo trabalhando, já me dizem, pô, isso é horrível, não estou entendendo nada, que coisa horrível. E o guarda tem que conviver com isso também. Será que existe feio? Uns gostam, outros já não gostam, uns já acham que é legal, outros já acham que não presta. E você tem que ser muito psicológico para aguentar tudo aquilo ali, porque às vezes a obra que a pessoa está criticando é uma obra que você realmente acha que é o máximo. E você não pode falar para a pessoa que está errado, que não é legal, que isso e aquilo. Você tem que segurar aquela crítica, guardar para você mesmo. Tem quadros que você... Não, eu não gostei, não transmitiu nada para mim. Mas chegou outra pessoa e que maravilha e tal. Então eu acho que o artista é um corajoso, porque ele expõe ao ponto de sofrer críticas como elogios. O artista consegue se identificar. Me identifiquei, sou isso, legal, vou nessa e funciona, dá certo. A arte, ela mexe com o homem. Ela envolve, sabe? Bom, a obra que eu mais gosto aqui das pessoas de 90 é a obra do Ernesto Neto. Você tem vontade de entrar lá dentro? Olha, vontade eu tenho. Eu não tive a oportunidade ainda de entrar. Essa obra tem um lado de uma terapia rápida. É como se fizesse uma travessia por dentro da obra dele. É como se fosse uma coisa que a pessoa estivesse nascendo outra vez. Bom, a sensação que eu senti é que como eu estava passando pelo portal do tempo. E ao mesmo momento, quando a nossa pede toca nas paredes da obra de arte, a gente sente uma leveza, um relaxamento, como se fosse uma terapia. Cientificamente é meio indefinido a gente falar profundamente sobre a sua obra de arte. Mas, pra mim, ela me parece mais como se fosse uma nave. Uma coisa que a gente se transporta por dentro dela pra chegar em outra dimensão. Bem, meu nome é Paulo Roberto Teixeira. Tenho 47 anos. Sou casado. Pai de três filhos. Morador num subúrbio do Rio de Janeiro. E trabalho de vigilante há oito anos, especialmente aqui no Paço. E nunca tive experiência de vigilante lá fora. Comecei essa experiência aqui no Paço mesmo. E acho muito legal trabalhar aqui. E até considero como um presente dos deuses ter vindo trabalhar aqui no Paço. Antes de eu trabalhar aqui, por exemplo, eu não olhava para os prédios antigos, não olhava para determinadas construções. Mas não tinha essa visão, né? Nem de arquitetura. Quer dizer, eu pude olhar, mas não me interessava, né? Hoje, não. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu tenho outros olhos. Vejo as coisas com outra visão, entendeu? A gente tem que lembrar aí na Marcia X, pelo trabalho dela, que é uma arte popular. E ela faz uma brincadeira muito legal sobre o erótico e religioso. Essa brincadeira, assim. E muita fantasia, né? Ela fantasia muito. E você vê que a pessoa, quando entra naquela sala, ela tem, assim, a primeira impressão, que é uma coisa infantil, né? A bonequinha, o gatinho e tal. E aí, à medida que ela vai andando, quer dizer, um dispositivo lá faz com que os gatinhos começam a se mexer e elas começam a dançar. E aí começa aquela coisa sexual que desperta nas pessoas, até às vezes, alguns gritinhos ou risinhos frenéticos, que é muito interessante. Acho legal. Já imagina, assim, uma coisa interessante que é aquele gatinho, né? A Barbie sendo uma deusa, né? A Vênus, por exemplo, né? A deusa do amor aí, montada no seu gatinho alado, sabe? E saindo por essas intergalácteas aí, subindo pelas paredes da Via Láctea e chegando ao êxtase, com aquela coroa lá em cima. Muito interessante, eu acho. E que elas ficam em cima dos animais, porque na verdade elas são animais. E ao mesmo tempo elas estão transando com aqueles gatos, né? Eu uso muito legal essa coisa assim de religioso e erótico ao mesmo tempo, porque as suas obras geralmente são eróticas, né? É. Geralmente. Por isso mesmo que eu gosto dessa obra. Arte alimenta a minha alma. E eu quero agradecer a vocês pela confiança que me é imposta. E eu quero agradecer a vocês pela confiança que me é imposta.